Hoje estamos com Raíssa Xavier, escritora e atriz, e ela começa nos contando um pouco sobre sua trajetória, uma curta e rica e repleta carreira, tanto como escritora como atriz. É um prazer estar aqui com você, Aurélio. Obrigada por esse convite. Então, eu sou Raíssa Xavier, sou atriz e escritora, como a Aurélio falou. Eu me profissionalizei em 2011 em Salvador, fiz cursos de cinema, de teatro profissionalizante, além de ter uma formação também como advogada, que não exerço desde então. Acabei colecionando mais de 10 espetáculos durante a minha trajetória, muita experiência também no audiovisual, e que eu fui buscar ela no Rio de Janeiro, porque inicialmente em Salvador não tinha tanta oportunidade no audiovisual. Eu fiz algumas séries aqui, mas os grandes trabalhos no audiovisual eu precisava buscar fora. Foi aí que eu decidi em 2016, não, 2017, desculpa, eu fui para o Rio de Janeiro, né, eu já estou lá há três anos. Nesse momento de pandemia eu estou ficando aqui em Salvador, mas o Rio de Janeiro me abriu portas. Eu entrei na televisão, fiz cinema, que é uma das minhas paixões, estou fazendo também algumas séries maiores, né, de cunho nacional, e eu tenho muito a agradecer. Acho que a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória, falar um pouquinho do primeiro espetáculo, talvez, que me apresentou para Salvador, que foi uma oportunidade para mim como atriz, e do que está acontecendo hoje, e dos projetos futuros também. Ah, ótimo. Eu digo que o Brasil, eu sempre digo isso, né, que o Brasil tem advogados demais, né, tem mais de um milhão de advogados na OAB, e é o país da litigância, a gente tem que ter menos advogados, menos litigância, né, e atores, atrizes e escritores, a gente nunca é demais, e sempre nós precisamos de algo novo, de algo que nos traga uma novidade. Então, para começar... É verdade. Sim, pode falar. Não, é engraçado que nessa pandemia, né, Aurélio, a gente tem visto que os artistas têm salvado a nossa quarentena, feito shows, criado lives, está sempre interagindo com o público, deixando tudo mais leve, tem teatro gratuito, sabe, a gente tem oportunizado o grande público de curtir essa arte dentro de sua casa, e ainda que, normalmente, né, os artistas, em geral, não são tão valorizados monetariamente, e mesmo assim, com pouco, né, a gente oferece o que a gente tem, eu acho isso muito lindo, muito... um gesto muito nobre, né, dessa profissão. Os escritores pioram ainda que os atores, é uma coisa bem difícil. Mas você estava me contando que você começou fazendo... fez comerciais aqui em Salvador, fez isso, depois foi para a Austrália, conta um pouco desse... do começo, conta um pouco da história do começo. Vamos lá, do início. Seu pai é meu amigo, Marcos, né, da JM Gráfica Editora, eu recomendo sempre, né, muito bom, um editor excelente. É, mas conte um pouquinho de como isso começou, como é que você se despertou para ser atriz, como é que você começou a escrever também, que eu imagino que não foi agora, né? É certo, não, não foi. É, então, na verdade, como atriz, eu digo que eu me descobri através de um projeto que eu fui voluntária, chamado Plantão da Felicidade, que eu sou voluntária até hoje, já tem uns 10 anos, e o Plantão da Felicidade é um projeto que leva a arte para os hospitais, para instituições de caridade, e a gente fazia peças de teatro em datas comemorativas, que normalmente ninguém vai ao hospital, né, Natal, dia do Natal a gente quer ficar com a nossa família. Mas e essas pessoas que estão lá aduentadas, que estão impossibilitadas de sair? Então, eu comecei essa trajetória levando a arte, tanto teatro, como palhaçaria, música, a gente leva tudo, só não trabalhamos, de fato, com a entrega de presentes, porque a gente quer mostrar a arte como a salvação, né? Não quer envolver, de fato, dinheiro nessa questão. É, isso. E aí, o Plantão da Felicidade me despertou. a minha, sabe, eu percebi que era o meu objetivo de vida. Eu podia usar a minha arte para salvar as pessoas, para emocionar as pessoas. Então, foi isso que me fez decidir que eu necessitava da arte para existir. Porque quando teve um período da minha vida, na época do vestibular, que eu parei de fazer teatro, que eu me dediquei aos estudos para fazer o vestibular de direito, porque eu não pensava, nessa época, de fato, que eu queria isso como profissão. Olha que engraçado. Todo mundo achava que eu ia fazer artes cênicas. E eu parei naquele momento. E naquele momento, eu me senti para baixo, triste. E eu me perguntava o que é que estava faltando na minha vida. Se eu tinha tudo, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Minha família me apoia muito também nas minhas decisões. E eu fiz a faculdade de... Eu fiz o vestibular para direito, entrei na faculdade, mas, ao mesmo tempo, entendi que o teatro... Eu precisava do teatro, né? E o teatro também precisava de mim. Eu já fazia parte do grupo Plantão da Felicidade. E foi aí que eu decidi começar, concomitantemente, com uma faculdade de direito, a estudar artes cênicas. E estudei... Foi muito bom isso, porque eu tenho o maior orgulho de falar que eu consegui bancar essa parte da minha vida, o teatro. Porque meu pai me apoiou na faculdade de direito. Ele também me apoiaria, certo? Se eu decidisse fazer como primeira faculdade de artes cênicas. Mas ele me apoiou financeiramente, porque eu fiz uma faculdade privada. E, desde o início, eu já trabalhava. Com os 17 anos, eu já estava trabalhando antes de eu entrar na faculdade. E ele me ensinou a guardar um dinheirinho. E esse dinheiro foi que pagou os estudos também do teatro. Você trabalhava com quem aos 17? Aos 17, comecei a trabalhar com vendas na academia, vendia planos, sempre me virando. Aí, logo depois, eu trabalhei só seis meses. Logo depois, eu conheci uma pessoa. Eu estava aprendendo italiano sozinha na internet. Essa pessoa ficou assim, uau, tem tudo a ver. Que legal que você se vira, sabe? Que você busca aprender coisas novas. Eu trabalho numa ONG italiana. E eu queria que você trabalhasse comigo. E eu acabei entrando na Aves, que foi um trabalho que me preencheu muito. Fiquei lá dois anos. Eles me contrataram como estagiária do curso de direito. Apesar de não entrar tanto na parte burocrática. Mas eu trabalhava diretamente com o presidente da Aves, o Fabrizio Pelicelli. E eu pedi para entrar nos projetos sociais. Que era algo que sempre me despertou. Foi muito lindo. Uma ONG que tem um projeto muito lindo de recuperação de palafitas, de escolas aqui em Salvador. E é lá da Itália, né? Que é um país. Eu tenho cidades que eu gostaria muito de conhecer na Itália. Nessa época eu estava estudando italiano. Por essa minha vontade desse povo italiano, que chegou, se aproximou de mim. Eu nunca fui lá. Tenho muita vontade de conhecer. Mas esse povo que se aproximou de mim e me abraçou. Então eu tenho muito respeito a eles. Foi muito bom esse período, porque eles me deixavam também muito livre. Então eu trabalhava num horário correto, mas eu já fazia testes para comerciais, para teatro, para peças aqui em Salvador. E eles sempre deixavam meu horário livre para eu poder fazer essas minhas escolhas. E eu acabei entrando num espetáculo chamado Mar Morto, direção de Jorge Vladimir, uma peça escrita por Jorge Amado, e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Até foi premiada como direção revelação no Prêmio Braskem, na época, acho que foi em 2012. E essa peça foi a minha apresentação para Salvador, como atriz. Foi nesse espetáculo também que a minha mãe me reconheceu de fato como atriz. Porque até o momento, meus pais se questionavam, será que é só um hobby, uma fase? Porque tem isso. Muitas vezes as pessoas pensam, não, o teatro não vai levar adiante. Enfim, meu pai sempre foi muito preocupado também com essa questão financeira, de como eu ia me sustentar como atriz. Então, ele tinha muita preocupação. Ele tem, até hoje, eu acho. Mas Mar Morto foi um espetáculo que me abriu portas, me apresentou. Eu acho que foi uma bela apresentação. E a partir daí, eu comecei a fazer muitos trabalhos aqui em Salvador. Eu fiz muitos espetáculos. Eu falo desse porque foi o inicial. Mas eu também viajei para interiores da Bahia. Eu já fiz projetos no interior de teatro na época do São João. Então, a gente fez junto com empresas. Enfim, o teatro me oportunizou, na verdade, me encheu a bagagem. Porque no teatro, a gente tem oportunidade de fazer personagens que talvez a gente nunca tenha oportunidade na televisão. O teatro, ele é um mundo. Ele é mágico. Ele te contribui a ir mais profundo nas personagens. E, claro, que a escrita já me acompanhava desde o início. Eu sempre escrevi muito em diário, desde pequena. Eu ia perguntar do diário. Você falou, eu estava com o diário da Camila. Quando é que você começou a fazer o diário? Qual foi o seu primeiro diário? Uau! Aí eu não vou me lembrar. Eu sempre escrevi. Eu acho que... Será que eu já devia ter uns 12? Foi antes de começar a namorar, né? Porque quando você é assim, adolescente, nesse início da adolescência, saindo dessa fase criança, você vai vendo o mundo, aí tem suas paixões. Eu acho que começou nesse lugar. Você deu muito trabalho para os seus pais, não? Como adolescente? Você foi rebelde como adolescente? Deu muito trabalho para os seus pais, não? Não, na verdade, não. Eu sempre fui muito correta, como adolescente, criança. Minha mãe até pedia para eu sair mais de casa, que eu parasse de estudar. Sempre amei estudar. E eu falava, mãe, você é a única mãe que fala para mim, para eu tomar um sorvete, para eu me distrair. Eu preciso estudar, tenho prova amanhã. E ela ria, sabe? Minha mãe sempre foi muito tranquila, me deixou muito livre. Não dei trabalho, assim, a meu pai, de fato. Eu acho que o seu pai, pelo que eu conheço dele, também ele não é uma pessoa extremamente rígida, ele sabe te ouvir. Eles me criaram muito livre, assim, sabe? Meu pai, eu tenho até uma coisa, eu até falei isso com ele outro dia, ele não se lembrava. Eu falei para ele, pai, tem uma coisa que você me ensinou que eu vou levar para a minha vida, né? Porque eu uso isso até hoje. Eu quero passar isso para os meus filhos, caso eu venha ter. Que é, ele falou assim, uma vez eu menti para o meu pai. Eu estava namorando escondido, eu disse para ele que eu estava em um lugar e eu estava em outro. E aí, quando ele foi me pegar no lugar, ele falou assim, Raíssa, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Se você quiser fumar, você fume. Se você quiser beber, você beba. Se você quiser colocar pia, se tatuagem, coloque, o corpo é seu. Mas tem uma coisa que você nunca deve fazer com ninguém. É mentir. Silêncio, né? Eu já chorando. Eu nunca esqueci disso, sabe? Eu levo isso para a minha vida. Eu não preciso da mentira. Meus pais me ensinaram muitos valores. E eu carrego, eu sinto muito orgulho. Inclusive, na minha profissão artística, como atriz, os meus valores, eles pulsam muito forte. Porque eu vou te dizer, não é um caminho fácil. E é um caminho que as pessoas mexem muito com os sonhos da gente. E fazem propostas, muitas vezes, que são indecentes. E eu vou te falar, se eu não tivesse esses valores, eu não sei. Talvez eu me desviasse, entendeu? Mas eu não preciso, porque eu tenho muito na minha cabeça que eu tenho uma família que me apoia. Então, no momento que eu falasse, não, não dá mais, eu saio desse lugar. Eu me afasto. Mas eu acredito muito no meu talento e eles também acreditam muito no meu talento. Então, é por isso que eu consegui seguir adiante. É muito importante que a gente tenha um apoio, né? A base da gente. A gente precisa de um apoio para a gente continuar a nossa vida criativa. Você falou das propostas indecentes. É uma coisa... Nos Estados Unidos, você tem muito isso, né? Você fala muito disso. Mas o Brasil também se fala muito menos, mas existe também, né? No meio do teatro, do cinema, da televisão, né? É, não. Existe muito ainda. Eu acho que... Sempre tem alguém que tem mais vantagem. Você não entende porquê. E aí já aconteceu alguma coisa. Nesse meio televisivo, principalmente, é um meio mais... Digamos assim, que as pessoas abusam da autoridade delas. No teatro, não. Eu vejo o teatro assim como uma família, sabe? O teatro, normalmente, os artistas são todos independentes. Normalmente, não tem uma grana. Só quando é musical que a gente ganha realmente um incentivo do governo. Tem uma grana maior envolvida. Os artistas são pagos mensalmente. Normalmente, é quando é musical. Ou alguma companhia teatral já de grande nome. Mas no teatro, não. Normalmente, a gente... Todo mundo está ali por amor. Porque no teatro, você não ganha dinheiro, de fato. Você não tem muito lucro. Porque você lucra, você quer fazer uma nova temporada. Você tem que pagar o custo. Então, não tem muito essa coisa de... Enfim, de usar de autoridade nenhuma. Acho que é muito família, muito de irmão mesmo. Até o diretor está ali batalhando com você, né? Está todo mundo com o mesmo objetivo. Na televisão, não. Tem essa coisa do poder, né? Os diretores, produtores de elenco. Enfim, sempre é um... O ator já olha assim... Uau, o produtor de elenco. Viu a minha foto. Entrou no meu site. Viu o meu material. Então, você já fica... Já fica aqui naquele sonho. E também tem essa coisa que no Rio e São Paulo, né? Existem atores de todo lugar do Brasil. E muita gente não escolhe a profissão por ser uma coisa necessária na sua vida. Mas pela fama. Então, escolher o caminho da fama é começar errado. Eu acredito, né? Porque é um momento que você pode se desviar muito fácil. Porque se você quer tudo pela fama, você aceita tudo pela fama. Então, não é o meu caso, né? Eu tenho uma... Eu construí a minha carreira. Eu passei muitos anos aqui em Salvador fazendo teatro. E quando a gente faz teatro em Salvador, a gente não só faz o espetáculo como atriz. A gente entende o espetáculo como um todo. Vai buscar iluminação, faz cenário, é figurino. Porque a gente é artista independente. A gente precisa diminuir. Não tem grana para pagar as outras pessoas, né? Diminuir os custos. Então, a gente acaba aprendendo tudo. É uma escola. É uma escola, de fato. Que me ensinou muito. E me fez muito forte para eu poder ir para o Rio de Janeiro. Porque para você ir para o Rio de Janeiro, você também tem que estar muito bem preparado, né? O seu ego. Você precisa alimentar também o seu ego. Muito fácil. As pessoas estão ali. Não estão com a brincadeira, né? Podem te derrubar a qualquer momento. O emocional precisa ter uma falecida. Você falou em ego, eu imagino, né? Eu queria que você contasse ao público o que as pessoas têm essa curiosidade. Tanto homens quanto mulheres. De repente, você estreou uma novela, né? Das nove. E essa novela tem 70, 80 milhões de telespectadores simultâneos. Isso passa na sua cabeça na hora, quando está vivendo essa experiência? E como é que é isso na sua cabeça? Então, foi bem diferente. Eu estava há um ano e meio no Rio de Janeiro, né? Foi rápido. As pessoas falam, nossa, foi muito rápido ter gente que está lá seis, dez anos. Ainda não conseguiu fazer um grande trabalho. E eu nunca tinha feito nem participação na TV Globo. E fui convidada a fazer esse teste para essa personagem. E que eu fiz muito bem, graças a Deus. Porque a gente fica muito nervoso, né? Em teste. E quando eu peguei a personagem, quando me ligaram falando Olha, você está contratada. Eu, na hora, me joguei no chão. Eu estava fazendo um teste para uma peça. E eu, na mesma hora, falei Gente, desculpa, eu não vou poder fazer o espetáculo. Ele tinha acabado de falar Vai ser você no espetáculo. Eu falei, não vou poder fazer o espetáculo Porque eu acabei de ser contratada. Vou fazer a novela. E, assim, feliz, né? Me joguei no chão, assim, chorando e rindo ao mesmo tempo. Emoções. Mas eu não tinha pensado, de fato, o que era isso. Porque essa emissora, né? Emissora de grande, enfim, nome Que é reconhecido, na verdade, mundialmente, né? Porque a Globo passa as suas novelas Em todos os lugares do mundo. Mas tem um poder muito nacional. E isso é muito doido. Porque minha mãe, ela ficou muito mais nervosa que eu. Porque eu encarei como um trabalho. Eu estava encarando como um trabalho. É mais um trabalho na minha carreira. É algo que eu vou poder contar. Claro que é um trabalho com muita força. Um reconhecimento muito forte. Mas é um trabalho. Eu preciso me concentrar. E eu me lembro que minha mãe ficava falando o tempo inteiro. E eu ainda não podia anunciar que eu estava na novela. Porque tinha que esperar um período. Eu estava gravando, mas ainda ia para o ar. E minha mãe estava falando para as pessoas. Aí teve um dia que eu estava muito nervosa. Era meu primeiro dia de gravação no dia seguinte. E a pressão estava já tão grande em cima de mim. Porque quando você fala que vai fazer uma novela. Muitas pessoas vêm falar com você. E você precisa ao mesmo tempo se concentrar para fazer a sua personagem. Estudar a sua personagem. Dar o seu melhor. Você já está um pouco nervosa de estar entrando no emissor. Eu nunca tinha feito televisão. Nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito participação. Então, imagina. Eu ia ficar de frente com atores que eu admirava. Também tem toda essa pressão no nosso psicológico. Claro, eu sou uma atriz. É a minha profissão. Mas tem tudo envolvido. Só que quando você também tem a pressão dos seus amigos, da sua família. Mas se você conta para muita gente, acaba criando uma pressão. E eu me lembro que eu liguei para minha mãe e falei. Mãe, eu preciso te pedir alguma coisa. Não fica falando o tempo inteiro disso para mim. Eu estou me sentindo como um Neymar. Pressionada pelo Brasil inteiro. Que vou fazer uma novela. E agora eu preciso mostrar um excelente trabalho. Então, eu acho que essa questão emocional me pegou um pouco. Esse medo de como é que eu vou? Será que eu vou conseguir chegar nessa expectativa? Desse público, que é o público que eu amo. Minha família, meus amigos. Que já tinha essa pressão. E isso me dificultou um pouco no início. Só que depois, quando eu entrei, foi muito legal. Foi muito divertido. Porque eu já conhecia metade do elenco. O que me ajudou bastante. Porque a novela se passava na Bahia. Então, eu já tinha metade do elenco. Já era muito meu amigo. Eu fui abraçada, de fato. Eu também já tinha conhecido o Denis Carvalho. Que era o diretor-geral da novela. Não intimamente, mas ele já me conhecia. Brincava comigo. Ele é muito carinhoso. Muito divertido. Sempre começava com... Ele botava sempre uma música no estúdio. Para a gente começar a gravar. Para a gente descontrair. Porque eu acho que ele sabe. Que é uma pressão estar ali naquela emissora. Claro que quem já está acostumado. Mas, poxa. Era minha primeira vez. E, imagina, na sua primeira vez, você entrar no set. Na TV Globo. E gravar três episódios de vez. Muito rápido. Eu fiquei, na verdade, muito chocada. Assim, com a produção que é a Globo. Porque você grava em um take só. Porque eles já gravam de todos os ângulos. Eles têm um equipamento, um maquinário excelente. Assim, de... Nossa, é demais. É um sonho trabalhar lá, realmente. Mas é preciso também ter muito pé no chão. Porque aquilo ali também pode passar. Aquilo passa. Às vezes, você não consegue fazer um outro trabalho. Existem muitas histórias de muitos atores. Eu ia te perguntar isso. Claro, você falou que quando você começou a fazer o Teatro em Salvador, abriram-se portas, né? Para a publicidade, por exemplo. Que é interessantíssimo, né? E até pouca gente sabe, mas fazer comercial com TV dá muito trabalho, né? Tem que gravar várias vezes, né? Até ficar interessante. Às vezes é cansativo, imagino. Já me contaram isso. Não sei se... É mais cansativo comercial, porque é sempre em busca da perfeição. Então, você grava muito mais vezes do que televisão, sério. Agora, a partir do momento que você passou a estar na tela, assim, na tela da TV aberta no Brasil inteiro, isso te abriu muitas portas também. Eu estou vendo aqui, inclusive, até vou mostrar aqui o seu personagem no filme Um Casal Inseparável, que você acabou de gravar e vai ao ar em 2021, né? Com a Natália Dio. É um filme muito bem produzido, parece. Queria até que você falasse dessa sua personagem. E falasse também, claro. Isso a gente tem muita curiosidade. Falasse da sua personagem, do segundo sol também. E desse filme Um Casal Inseparável. E falar como essas portas se abriram depois da aparição na novela. Então, na verdade, você tem um reconhecimento maior do público. É engraçado que até nas nossas redes sociais a gente vê um boom acontecer. No momento que você aparece na tela, né? É como se eu tivesse, assim, vamos supor, sei lá, 500 pessoas que me visitavam semanalmente, que visitavam o meu trabalho e, de repente, 20 mil pessoas me olhassem ao mesmo tempo. E só de você ver os números, né? Nas estatísticas das redes sociais, você fica assustada. São matérias saindo. E é claro que é um reconhecimento muito grande na nossa carreira. Abre portas, sim. Porque só de você ter esse respaldo, de falar, poxa, eu fiz uma novela. Isso é, uau, que máximo, que oportunidade. Ainda mais que eu consegui conquistar isso, assim, de uma forma que foi muito rápida. Ainda bem porque o universo conspirou a meu favor, que estava passando uma novela que se passava na Bahia. Mas eu tenho buscado sempre mostrar, tenho muito orgulho de ser nordestina, de ser baiana. Mas eu tenho buscado na minha profissão que eu não fique também limitada a isso, né? Logo depois da novela, acabou ocorrendo eu fazer um filme, convidada a fazer um filme. Nesse momento, eu também estava fazendo uma dublagem de uma série de animação chamada Cordélicos, que eu fazia a personagem chamada Bonita. Então, eu fiquei viajando. Foi um momento bem curioso e bem agitado da minha vida, nessa época da novela. Foi em 2018, né? Eu fazia a personagem Berta na novela Segundo o Sol, que era uma menina, uma adolescente de 18 anos, que estava numa família de traficantes, né? A família toda traficava. Ela era cúmplice daquilo, mas era, apesar de tudo, das circunstâncias, ela era uma menina boa. Então, ela contracenava muito com a Luísa Reis, que fazia a Manu. A gente sequestrou essa menina na trama e ela queria entrar pra nossa família, né? Virou uma amiga da Berta. E foi muito gostoso contracenar com o Tô Candrada, que fez meu pai, Ingra Liberato, fez minha mãe, o Osnato Silveira, que fez meu irmão, que é um querido. E depois, né? No final da trama, contracenar com grandes nomes, como Adriana Esteves, Débora Seco, Vlad Brita. E, enfim, foi uma oportunidade única também. Eu vivi momentos de emoção. Eu gravei com armas, com fogo. E foi muito legal estar numa família de criminosos. Eu acho que eu nunca tinha feito um personagem assim, tão forte no tráfico, no crime. Logo depois, eu fiz o Légua Tirana, que foi um personagem totalmente diferente. Que o filme Légua Tirana, direção do Marcos Carvalho, foi gravado lá em Exu, no Pernambuco. Que é a cidade de Luiz Gonzaga. E o filme conta a história de Luiz Gonzaga, desde a sua época de menino. E eu, assim, eu... Nossa, eu tenho muita honra. Foi o meu primeiro filme. Eu fiquei apaixonada, encantadíssima em fazer cinema. Mas é muito engraçado, porque quando o Marcos Carvalho me convidou, ele não sabia que eu tinha entrado na novela ainda. Porque antes da novela, eu gravei a série O Pequeno Gigante, que está no ar agora, na TV Cultura e na TV Bahia. Eu vou mostrar aqui. Enquanto você fala, eu vou mostrando a série. Fica com o de falar. Mas fale do filme, qual é a sua personagem no filme lá do Luiz Gonzaga. Certo. Enfim, eu tinha gravado em início de 2018 O Pequeno Gigante, que só foi estrear agora, com uma série de ficção política. Mas o Marcos Carvalho tinha ido convidar o Antônio Luiz Mendes, que é um diretor de fotografia, que estava gravando O Pequeno Gigante com a gente. E ele acabou ficando para ver meu trabalho. Ele viu uma das cenas mais difíceis que eu gravei no Pequeno Gigante, que foi a morte do meu pai, na série, representada por Arildo Deda. Ele representa na série um senador de grande poder. E eu faço uma jornalista, eu faço a Ellen. E o Marcos ficou me assistindo. E meses depois, me ligou, me convidando para fazer cinema. Para fazer o Légua Tirana, junto com Cláudio Hanna, Tonico Pereira e grandes atores. E eu fui simplesmente... Ele falou assim, olha, a sua personagem, ela é meio... Tem uma questão meio lúdica na minha personagem, do Légua Tirana. Porque ela é a idealização de mulher para o menino Luiz Gonzaga. Então, eu fiz... Atuei com o menino, ele pequenininho. Então, ele vendo como era a mulher ideal para ele. E logo depois, ela, no futuro, tendo uma vida que ela não escolheu, né? Virando prostituta. E esse adolescente se encontrando com essa mulher. E tendo uma triste decepção. Foi muito forte. Foi uma participação, né? Mas muito forte, muito necessária. E que me acrescentou muito. Junto a isso, também da novela, acabei fazendo a série de animação Cordélicos. Junto com o Bruno Garcia. Com o Falcão, o cantor. E foi muito interessante. Também nunca tinha feito dublagem. E eles falaram assim, Nossa, sua voz é muito forte. E a gente não teve dúvida em escolher você. Então, eu gravei lá o Bonita. Deve estar estreando em breve. Porque a gente já acabou as gravações. Foi um ano de gravação nessa dublagem. E foi muito lindo. Porque é uma mulher muito forte, nordestina. Não é baiana, mas uma nordestina que é de Pernambuco. Eu misturei também a voz com paraibano. Porque minha família é da Paraíba. Então, eles me deixaram muito à vontade de construir essa personagem. Mas botando um sotaque mais do norte, do nordeste. Então, ela tem um sotaque mais paraibano. E ela é uma guerreira. E que também se preocupa com a beleza. O nome dela é bonito. Mas ela se preocupa com a beleza. Mas não gosta que ninguém veja essas fragilidades dela. Então, toda vez que ela está se cuidando. E alguém aparece. Ela responde. Ah, ara! Como é que pode, macho? E aí, ela... É muito engraçada. Ficou bem natural o sotaque paraibano aí. Acho que você pegou aí de casa, né? Com certeza, de casa. Minha mãe fala batatinha até hoje, né? E mora mais de 30 anos. O seu pai também. O seu pai não perdeu nada do sotaque paraibano. Nada. Nada. Meu pai, acho que o sotaque ainda é mais forte, né? E quando ele se comunica com as pessoas da Paraíba, então... É muito engraçado. Agora, nesse último filme, você tem um personagem que vai estrear ainda. Você tem a personagem que é recepcionista de hotel, mas ele ganha protagonismo na... Como é que funciona isso? Isso. Então, esse filme, Um Casal Inseparável, foi escrito e dirigido pelo Sérgio Goldenberg. Ele é estrelado pelo Marcos Veras e a Natália Dio. E, nossa, foi um presente, porque eu pensei que eu ia fazer só uma participação e que não ia ter muita festa no personagem. Mas acaba que o personagem, ele ganha, ele fica... Porque ela é um recepcionista de hotel e ela recebe a personagem da Natália Dio e do Carlos Bono, que eles, na época, eles estão namorando, e é um namoro, assim, que eles não se amam, de fato. E o Carlos, o personagem do Carlos Bono, acaba me paquerando. E aí, acaba que passam sete anos da história lá do filme, e eu vou acabar junto, né? Com o personagem do Carlos Bono, juntos. E fica... Tanto a Totia Meirelles também fez o filme, o Nessezian também fez. Então, a gente vira a família, que termina confraternizando juntos. Então, é muito legal, assim. Na verdade, eu não posso dizer muito do filme, o filme vai estar em 2021. Mas é uma revisão. Não pode dar spoiler. Mas a Natália Dio, por exemplo, tem uma característica, né? Eu acho, né? Uma maneira de ver, que ela gosta de participar de filmes densos, né? Filmes que tem, assim, um conteúdo mais... São filmes mais autorais, né? Você também tem essa predireção por filmes autorais, filmes densos, que exigem mais interpretação? Na verdade, eu acho que todo ator quer fazer um filme que tem uma carga dramática maior, né? Porque a gente pode trabalhar mais o nosso personagem, as nossas emoções, mostrar mais o nosso trabalho. Esse filme do Casal Inseparável, só um adendo, é um filme leve, né? É um filme de comédia romântica, que não exige tanto, né? Mas é muito divertido de assistir e de fazer também. Eu admiro muito a Natália. Eu estava me referindo a ela, que ela fez filmes, né? Você sabe, ela fez filmes bastante densos. E que exigiram também, e isso todo mundo tem essa curiosidade, você pode responder essa curiosidade, que exigiram dela a ousadia, inclusive, de nudez, de cenas de sexo e tudo. Sim. A gente sabe que, por uma atriz, isso não é uma coisa simples, né? Não, não é fácil. As pessoas, às vezes, pensam que é atriz, não tem problema com o corpo, não tem problema com nudez, e isso é uma falácia, de fato. Porque, na verdade, no meu primeiro espetáculo, que eu já comentei com você, que foi o Mar Morto, eu tive cenas de nudez. E para aceitar isso, foi muito difícil, porque a gente tem que fazer todo um trabalho emocional, um trabalho psicológico mesmo. E me deu muita força, foi assistir uma peça chamada A Alma Imoral, e agora eu acabei esquecendo o nome da atriz. Mas esse espetáculo, a atriz aparece nua, apenas com um pano preto, e ela passa mais de uma hora de espetáculo falando sobre o nosso corpo. Em nenhum momento a gente enxerga o corpo como se fosse algo erótico, sabe? A gente vê um corpo normal e é isso, porque o corpo é isso, a gente nasceu nu, né? A gente não tem que criar, erotizar o corpo o tempo inteiro. Você sabe que eu sou autor de dicionário de fetiches, né? Que é um dicionário mesmo, trabalho sério. E o corpo, o erotismo não está no corpo, está na postura, no assessor. No olhar e na postura da pessoa, né? Da pessoa que você quer nua, ou que você quer vestida, o erótico é despertado pela nossa atitude, e não pelo corpo em si. Tanto é que os lugares de nudismo não são os mais apropriados para se desenvolver qualquer forma de erotismo. Sim. A gente sabe disso, que o naturismo não está ligado ao erotismo. Sim, agora fazendo um assunto, falando do seu livro que você acabou de lançar, de poesia, e vamos aproveitar para falar dos Vozes Transeúntes, né? Que é um trabalho que você... Quem está te ouvindo está pensando, não sobra tempo para nada, né? Para a Raíssa, fazendo filme, TV, teatro e tudo. Mas você conseguiu esse trabalho para fazer um trabalho que é totalmente voluntário, né? E é muito bonito, muito interessante. E aí depois a gente vai falar um pouco dessa questão, das questões femininas que você levanta. Mas vamos falar primeiro do livro que você acabou de lançar? Vamos lá. Eu acabei de lançar o livro Um Quarto de Mim, que é um livro de poesias, né? Eu tive essa vontade, na verdade. Eu fiz um apanhado, assim, de tudo que eu já tinha escrito, e do que poderia ser mostrado para as pessoas. Eu abri uma parte de mim para... Enfim, na verdade, é um esvaziamento, é uma libertação escrever, né? Eu vejo assim. E esse livro tem muito essa questão... Eu, às vezes, acho que escrever é uma terapia, né? Uma forma de terapia, da gente se libertar daquelas situações que deixam a gente muito angustiada, muitas vezes. Ou então falar de sentimentos em geral. E eu... O livro, ele é... Eu peguei todas as minhas poesias que eu já tinha feito e fiz uma análise do que é que eu podia levar para o público e do que é que eu podia transformar isso para levar. Então, há muitos cortes em várias poesias minhas que eu já tinha escrito antigamente, porque eu tentei pegar o livro e botar ele numa direção. Então, eu falo... Eu divido o livro em quatro partes, certo? A primeira parte é a parte que sou, que é como eu me vejo, como me apresento, eu enquanto artista, enquanto mulher, preconceitos que sofro, enfim, está tudo... Tudo em forma de poesia. Em forma de poesia. Aí, logo depois, eu mostro a parte quebrada, que eu vou falar sobre relacionamentos abusivos, tóxicos, dificuldades enfrentadas, sofrimento. Mas sempre ligado à mulher, né? Sempre me mostrando eu, mulher, o que passeio, o que... Enfim, porque já é uma questão que eu quero abordar posteriormente. E depois eu falo... A terceira parte é, em parte, o amor. Eu falo da vida como um todo. Eu falo que a gente precisa ver amor. Não necessariamente eu falo do amor nessa parte, porque eu mostro a pessoas em situação de rua, eu mostro que a gente precisa ter amor nas pequenas coisas. A gente precisa demonstrar amor pelas pessoas. Que a gente precisa ter amor, encontrar amor nos lugares que a gente não vê com amor. Carnaval, que a gente vê festa, que a gente vê ousadia, que, enfim... A gente também pode ver amor. Então, eu falo de vários lugares que eu acho necessário o amor. E, principalmente, eu trato das ruas. E termino com a parte conquistada, que é mostrando justamente esse crescimento, essa minha busca pelo empoderamento feminino. É claro que o livro, apesar de ser direcionado às mulheres, ele também quer que os homens se despertem, né? Tenham um olhar mais atento para essas questões. E é muito legal, assim, homens leem e se reconhecem no lugar, se perguntam, se questionam. Será que eu também não já agi assim? E é um momento de mudança, né? Eu acho que a gente está aprendendo. Cada dia mais a gente está com acesso à informação, né? Então, a gente pode se dedicar a essa mudança. E eu resolvi lançar o livro, mesmo em tempos de pandemia, eu fiz o lançamento virtual, que foi muito prazeroso. E o livro vem acompanhado de um bloco, um bloquinho, né? Eu não sei se você está passando foto, se eu vou mostrar aqui. Já passou, né? Então, aí... A ideia é que os bloquinhos, eles são limitados, né? Não serão todos os livros pra sempre que receberão blocos de notas. Mas a ideia é que, assim como eu escrevia, comecei escrevendo em diários, em folhas soltas, me desafiando na escrita e me esvaziando, eu quero também que as pessoas comecem a escrever. Então, a ideia é... Olha, eu aqui, já escrevendo mais, o bloquinho já sendo utilizado. Eu escrevo todos os dias, né? Quando eu acordo. E esse bloquinho é justamente pra quem sabe... Quem está lendo não se identifique, não comece também a falar sobre as suas emoções. E quem sabe lançar um livro. Também tem um marca-texto que vem junto. E, claro, minha dedicatória. O livro tem me trazido muitas alegrias e descobertas. Porque esse livro, ter lançado esse livro, que foi um apanhado de todas essas poesias, mostrando um direcionamento, me fez enxergar o livro agora que eu quero escrever. Então, eu quero escrever, que eu já estou preparando, né? Eu quero lançar já no próximo ano, um livro de textos, não de poesias, mas um livro de textos que falem sobre a mulher. Mas em forma de ficção ou em forma não ficção? É opinativo. Não, na verdade, baseados em experiências também. Sim, sim, é descritivo, não é ficção. Descritivos, sim. E, enfim, não tem ele pronto, né? Eu estou no momento de pensar, mas eu já vejo o meu livro. Eu quero muito falar com as mulheres. Eu deixei passar na hora que você estava expondo os aspectos do seu livro, né? De poesia. Quando você falou amor, assim, até porque você deu o exemplo do carnaval e tudo, você falou amor no sentido paulino do termo, ou seja, no sentido da caridade, do dar atenção a alguém, né? Sim. É esse sentido que você encara o amor no livro? Como é que... Porque amor é uma palavra que serve para muita coisa, né? Sim, na verdade... Sim, é nesse sentido. Nessa parte, eu trato esse amor paulino. E logo depois eu falo sobre amor próprio, né? É algo que eu sempre digo no meu livro. Que a gente, primeiro, para a gente poder doar esse amor, para a gente poder amar, a gente precisa se amar primeiro. A gente precisa transbordar para a gente poder se doar, né? Porque senão a gente não consegue fazer isso bem feito. E eu falo para a gente amar o próximo, e eu não estou falando só de relacionamento, estou falando desse próximo que está aqui, que vive aqui nas ruas, esse próximo que também precisa de amor, esse próximo que eu falo que é também essa pessoa que está hospitalizada, sabe? Na verdade, o livro traz realmente uma parte. Que precisa de atenção, né? Que precisa de um olhar, né? Sim, que precisa de um olhar. São as minhas experiências, né? Que eu tento transformar elas de forma mais geral para que chegue ao público, que emocione também. E como traz muita verdade, que é muito pessoal, né? Traz muita verdade, eu acabo recebendo muitos feedbacks positivos, falando, nossa, que forte isso, me identifiquei. E às vezes é uma poesia pequenininha, né? Tenho textos maiores, tenho poesias maiores, mas também eu faço questão de fazer umas poesias muito curtas. E às vezes essas poesias eram, elas tinham páginas e que se transformaram apenas em duas linhas. Por quê? Porque eu percebi que eu posso falar o que eu quero com uma coisa só. Às vezes... O essencial estava nas duas linhas. Uma frase é mais forte do que você ficar se repetindo, falando e falando, sabe? Então, tem poemas que eu deixei assim, uma linha, porque eu quero que a pessoa se atente a isso. E que, na verdade, a mensagem do livro é se atente a você, se ame. É essa a mensagem que eu quero passar. Bom, tem também aqui, você tem um outro projeto que você está participando, já é na área de prosa, né? Que é o Grito pela Liberdade, e o Fida Kahlo, que você me falou, está aí na tela, que o pessoal está vendo. Fala um pouco disso também. Ah, então. Eu fui convidada pelo site Soteroprosa a escrever no site deles, todas as quartas. E começou na semana passada, no dia... Quando foi? No dia 8 de julho, saiu a minha primeira matéria, Um Grito pela Liberdade, que eu conto a história de Frida Kahlo, que, para mim, é uma referência de mulher, de força, de revolução. E, baseado no documentário que eu assisti dela, eu conto essa história e mostra também um pouco da minha visão, né? Porque, assim, na verdade, a Frida, apesar dela ter... Ela ter tido um relacionamento abusivo e que, às vezes, a gente pensa, nossa, é inexplicável, né? Como é que a gente se mantém num relacionamento abusivo? Realmente, a gente tem... A gente se acomoda, a gente sente que não vai ser amada mais por ninguém. Então, apesar de ter essas questões de relacionamento abusivo, que eu nem quero entrar aqui, senão a gente vai acabar falando muito. Eu falo também um pouquinho disso no meu livro. Ela se tornou um ícone do feminismo pelas ações e pelo jeito debochado, escrachado que ela agia para a época, né? Porque, na época que ela vivia, uma época em que não se podia nem... que as mulheres não podiam nem falar sobre pernas, porque era considerado obsceno, uma mulher que fala que sexo é importante sim, uma mulher que se assume bissexual, que fala que quer amar livremente, que quer criar livremente, que quer se expressar livremente, essa mulher já está indo contra o sistema. Ela era mexicana, né? Então, ela não aceitava esse sistema capitalista, esse sistema... Ela teve uma relação com Trotsky, né? Sim. E essa questão... É isso que eu queria... Eu posso te provocar um pouco agora? Posso fazer um contraponto? Você sabe até a minha posição, digamos assim, nesse campo de ideias, acho que todo mundo sabe quem está vendo aqui. E eu acho que... Por exemplo, você fala de questões femininas que eu acho extremamente importantes. Por exemplo, a questão do abuso, né? Eu acho que o Brasil tem uma epidemia disso, de violência... Violência em geral, violência contra a mulher, e principalmente o abuso sexual na infância. É um dos países com maior incidência no mundo isso. Eu acho que vocês têm que... Que a gente tem que fazer um trabalho, como você disse, de acesso ao conhecimento, de conscientização, tudo isso é fundamental. Mas enquanto nós tivermos essas nossas leis, o nosso judiciário, que não identifica que é o culpado, que não processa ninguém, que não... Que quando consegue julgar e condenar a pena nenhuma, na prática nenhuma, quer dizer, que quando não há punição para quem faz uma barbaridade dessas, estraga a vida de uma pessoa, eu acho que isso é terrível, né? Tanto... quando fala das crianças, é os meninos e as meninas, né? Você tem abuso para os dois lados. E quando você fala do adulto, é principalmente voltado contra a mulher nessa relação. E isso tem que ser punido, né? E eu tenho um ponto de vista absolutamente conservador e no sentido da punição, e de absolutamente ser contrário a isso, e de absolutamente entender as conquistas femininas nos últimos... principalmente nos últimos 150 anos, o sufrágio, a igualdade de direitos, tudo isso eu sou extremamente favorável, eu sempre... Eu estava conversando com um amigo conservador esses dias, ele dizia, poxa, quando eu era pequeno, eu via nas Olimpíadas, os homens ganhavam mais medalhas que as mulheres, porque as modalidades que tinham participação de homens eram mais... Eu achava que era um absurdo, e acho um absurdo que você não tenha... Essa igualdade é uma coisa óbvia, né? Você tem lá, corrida de 100 metros, tudo bem, de repente vai ter um tipo de corrida que o corpo da mulher não é adequado, mas que faça algo equivalente para você ter o mesmo reconhecimento, o mesmo espaço. Essas questões, para mim, são questões absolutamente conservadoras. Agora, o que talvez cria uma resistência ao feminismo é até... Às vezes, até você falou do revolucionário, é que ele venha envelopado que você tem que... Para ser feminista, tem que comprar o pacote completo, tem que comprar o marxismo, tem que comprar o posmodernismo, tem que comprar o catecismo do Ritterreira todo. Aí você tem que repetir o tribalismo e toda aquela questão. E que são contraditórios entre si, por sinal, né? As coisas são bastante... Tem muito... No tribalismo, nem sempre a mulher tinha espaço. Eu dou exemplo... Agora, no livro que eu lancei lá para a editora do seu pai, entre os tupis, a mulher não tinha espaço nenhum. Poder decisório, empoderamento, não tinha. E, ao mesmo tempo, você tem... Pelo contrário, você tem Hannah Moore, por exemplo, que foi uma escritora inglesa no final do século XVIII, no começo do século XIX, que não só foi a grande heroína da luta contra... Pela abolição da escravatura, como pela... Ela que criou a palavra empoderamento, empoderamento feminino, inclusive, né? E isso é interessante. E ela é absolutamente conservadora, do partido conservador. Então, as coisas... Eu acho que... Essas questões femininas que você levanta, elas vão ganhar mais impulso no momento que elas estiverem divorciadas desse flaflu ideológico, dessa disputa tão... É que eu acho que a gente está um pouco cansado no Brasil dessa disputa tão assim... Ah, você não presta porque você é comunista, você não presta porque você é de direita e tal, né? Então, se a gente puder tratar desses temas sem tanta carga ideológica, eu acho que eles ganham mais importância, eles ganham... Agregam mais gente. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Não, eu concordo. É porque a palavra feminismo, muitas vezes, algumas pessoas interpretam como... Ah, significa... se ela é feminista é porque ela é anti-homem. É, não, não é. Gente, é uma... Na verdade, o feminismo é anti-sexismo, né? Inclusive, são muito bem-vindos os homens. Eu acho que ficou essa visão do feminismo na história, assim, porque inicialmente teve, na verdade, uma luta mais forte e que precisava, nesse momento, também se impor e, não sei, eu acho que não ficou bem... Assim, como é que eu vou dizer isso? Não foi mostrado o valor também que temos ao ter os homens ao nosso lado. Os homens lutando pelo feminismo. É muito necessário. Ser feminista não é ser anti-homem, não é ter... deixar meus pelos crescerem porque eu sou feminista. Não é isso, sabe? É uma luta muito maior, é uma luta anti-sexista. As pessoas estão deturpando e aí ficam... Parece que a palavra feminismo virou um monstro, sabe? E não é isso. Não tem nada a ver. Você até usa questões femininas, né? Eu acho que fica até... Até para poder ampliar o leque, eu não sei se você... Se é proposital que você use... Você falou, né? Questões femininas. Não, eu uso... Ah, sim, eu falei isso. É, exato. Você usa um termo mais... Por exemplo, quem se assume como feminista que eu admiro, que eu leio tudo que ela escreve e adoro o que ela escreve é Camille Pagli, né? Camille Pagli é uma líder feminista, lésbica e... Com histórico de... É uma grande pensadora, né? E ao mesmo tempo, como você disse, ela tem esse reconhecimento de que não é uma luta contra o homem, contra a masculinidade, contra as características do homem, essa coisa do homem protetor, do homem que vai defender, que vai... Tem características do homem que são... Que são do homem, que não se deve nem retirar do homem, que são até admiráveis ao longo da história, né? Então, essa visão acho que é interessante, você coloca muito bem. É que não pode ser uma coisa assim, ah, eu contra você, né? Não, não é isso. Na verdade, eu acho que tem que ter uma união, né? Existem, sim, homens que são feministas, que estão ajudando nessa luta, né? Por exemplo, eu tenho muito orgulho de falar que o meu namorado está sempre lendo, está sempre pesquisando sobre essa luta, a gente aprende junto, sabe? Eu também estou nessa pesquisa, eu estou aprendendo junto, junto com ele, junto com todo mundo, mas eu percebo que tem muito medo nessa palavra. Se eu falo que eu sou feminista, sabe? Parece que eu estou falando que eu sou lésbica, eu estou, sabe? Estou falando que gosto de botar os meus pelos para fora, que eu sou contra fazer, sou contra depilação, contra cuidados, e não é isso. Eu sou, por exemplo, uma mulher super feminina e não deixo de ser feminista. Eu sou uma mulher que gosta de me depilar e não por isso, eu deixo de ser feminista. Eu sou uma mulher que adora os homens e não deixo de ser feminista, entendeu? A gente precisa ter cuidado. Eu tenho lido algumas coisas e tem uma escritora negra, africana, chamada Chimamanda Ati, que ela tem um livrinho chamado Sejamos Todas Feministas. É uma delícia de ler esse livro, é bem rapidinho. Na verdade, é uma compilação do que ela fez, do TEDx, uma apresentação que ela fez na internet. E ela mesmo se identifica assim, porque na África falam assim, se você é africana, você não pode ser feminista. Ela fala, então, peraí, então eu sou, eu agora me defino uma feminista que sou africana, que não sou anti-homem, que uso batom, que uso salto alto, porque também tem esse lugar de a gente ter que se mostrar muito forte para a gente ganhar a nossa luta. Então, teve um momento que a gente precisou usar roupas mais masculinas para falar, olha, eu também posso, como vocês. Mas não, chega disso, não tem mais essa questão. E você falando... A gente pode ser bem feminina e ter muita força. E você falou em Chimamanda, na Nigéria, a barra é bem mais pesada, quando a gente teve o caso do... Bem mais pesada. que sequestra meninas e tal, e escraviza sexualmente. A presença do islamismo na Nigéria é muito forte, e já é uma cultura bastante avessa das conquistas femininas. Então, eu acho que dialogando com o conhecimento, a gente avança muito. Com certeza. Agora, você falou, já que você tocou no seu namorado, vamos falar um pouco, vamos se contrair um pouco, falar do seu canal no YouTube, que você fez com ele. Ele aqui, ele é baiano também? Ele é baiano, sim. É baiano, é músico, funcionário público também. Tem uma mistura, a gente está sempre, por exemplo, eu me formei em Direito, mas decidi por seguir a minha carreira de atriz. Ele tem uma profissão, também se formou em Direito, na mesma faculdade que eu, inclusive, mas segue com a música. Eu acho que sem a arte, a gente não consegue sobreviver, não. Então, a gente resolveu juntar nessa quarentena. Mas vocês namoram desde a época da faculdade, não? Não, a gente nem se conhecia nessa época, eu sou um pouco mais nova que ele. A gente se conheceu logo depois que eu voltei da Austrália, então a gente se conheceu lá no final de 2015, não, a gente se conheceu no início de 2016. E começamos a namorar, na verdade, tem um ano e meio assumimos esse namoro, estamos morando juntos desde a quarentena. E nessa quarentena, a gente, confinado aqui, acabou descobrindo uma nova forma de se reinventar com a nossa arte, juntando a música dele, juntando a minha atuação. A gente começou a fazer paródias e vídeos para a internet, contando, assim, na verdade, sempre trazendo, né, informação do que está acontecendo agora, tem muita coisa política também, né, e a gente criticando de uma forma engraçada, do nosso jeito. A gente também faz homenagens às pessoas que nesse momento precisam receber, né, o nosso aplauso, os entregadores que estão aí salvando a nossa quarentena, entregando a nossa comida, se arriscando, os profissionais da saúde. E é isso, a gente brinca nas letras, também sendo um casal quarentenado, como que a gente faz, o que a gente tem feito, as nossas vontades, os nossos desejos, né, de acabar logo essa pandemia. Excelente. É a sua primeira experiência de coabitação? Ou você já teve... Sim. Nunca foi casada, não. Não, mas assim, a gente está se dando muito bem, tem uma convivência muito tranquila e está sendo ótimo, assim, e inclusive, eu acho que nessa pandemia, nossa, que bom que eu estou, né, do lado de alguém, que eu tenho alguém para compartilhar, porque imagina, se eu estivesse no Rio de Janeiro nesse momento, eu estaria sozinha e acho que, olha, eu acho que eu ia enlouquecer, viu, porque... Por isso que eu vim também para o Salvador, né, para ficar perto do Rio de Janeiro. mas o seu plano é voltar para o Rio, né, a tendência é você voltar para o Rio depois. Não, vou voltar, em setembro eu volto, eu estou só nesse período mesmo de pandemia, mas ele também volta comigo, ele já estava comigo lá no Rio de Janeiro. Ah, ótimo. São baianos radicados no Rio. Agora sim. É, o espaço, e a gente também ressalta, né, Raíssa, você teve essa oportunidade na Globo e tudo, em filmes importantes, o quanto é pequeno o espaço, né, para o ator baiano, né, assim como na escrita também, eu sinto quando eu publiquei pela Record, né, com a faculdade, ó, é um autor baiano sendo publicado pela Record, e é difícil, né, e para o ator também, né. Ao que você atribui a essa dificuldade, né, porque eu acho que a gente forma muitos escritores aqui, forma muitos atores e atrizes, tem curso de artes cênicas, tem essa prática do teatro em Salvador, ao que você atribui essa pouca participação dos baianos no cenário nacional nesse campo? Na música a gente está muito bem, né, na música a gente está sempre bem. É, na música a gente está muito bem, é uma pena, né, eu sempre valorizo muito as pessoas, os artistas da minha terra, eu sempre divulgo o trabalho deles, mas é um caminho árduo, apesar da música, a gente ter muitos artistas já com grande nome, ter grande reconhecimento, eu acredito que esse caminho para os atores também está crescendo, né, a gente tem alguns nomes que tem puxado também artistas nordestinos, em geral, para a televisão. Eu tenho percebido, eu posso estar enganada, eu estou falando, é só uma opinião, que algumas séries, séries nacionais, como séries da Netflix, eu assisti uma série recentemente chamada Irmandade, que traz artistas do Brasil todo, e o que mais me emocionou nessa série, é que eles permitem que o artista não mude o seu sotaque. E eu acho muito pertinente isso, porque quando eu chego no Rio de Janeiro, que é um lugar que todo mundo circula, eu me deparo com artistas falando o seu jeito de falar, né, essa é a sua cultura. E quando a gente vai para a televisão, está todo mundo falando neutro. E por que a gente precisa se adaptar a esse padrão? Eu acho que também é muito importante pensar sobre essa questão do sotaque, porque isso é uma questão que muitas vezes afasta os nordestinos. Só querem colocar, dar oportunidade para nordestinos, baianos em geral, porque o baiano também já tem um sotaque mais diferente do que eles consideram nordestino. Olha que loucura, né? É bem diferente, né? É só chegar em Aracaju que você já sabe que está num lugar muito diferente para sotaque. Não, é engraçado, porque quando eles pedem para a gente fazer um teste, se eles falarem assim, estamos procurando nordestinos, eles não estão procurando baianos, que é uma doideira. Pelo menos não baianos de Salvador, né? Porque o baiano de Juazeiro, por exemplo, já é mais tranquilo. Nós temos sotaques dentro da Bahia. Eles estão procurando alguém que puxe o i, sabe? Sim, sim. E o baiano fica sempre deslocado, porque quando eles querem um baiano, eles vão falar, eu quero um baiano. Um baiano de Salvador, com esse sotaque que a gente tem. E é muito doido isso, mas eu estou percebendo que tem uma mudança e eu acho que a Netflix, que é um canal agora que a gente, que todo mundo tem acessado, está dando oportunidade aos atores serem eles verdadeiramente. Porque quando a gente está no nosso sotaque, quando a gente, a gente tem mais liberdade também na nossa expressão, a gente consegue passar mais a nossa emoção, a gente não tem que ter a primeira preocupação que é a fala, né? O sotaque, de fato. mas eu acredito e eu tenho muita esperança de que isso possa mudar. Porque eu acho muito... Mas ainda não mudou, óbvio. Mas muda também porque existe um fenômeno natural aí, eu sou... Por ter vivido na Bahia nos anos 1970, por exemplo, o sotaque era muito mais diferenciado, né? Desde o surgimento do rádio, da televisão, lá atrás, a popularização do rádio e da televisão no país todo, isso foi suavizando o sotaque e depois as grandes migrações, né? Como você teve nos anos 1960, a grande migração do Nordeste para o Centro-Sul e vice-versa. Hoje, cada vez mais, a gente está trocando, tem muita essa coisa de... Tem até os namoros por rede social, né? Que muita gente conhece alguém lá do Mato Grosso, aí acabam se unindo. Então, toda essa mobilidade vai suavizando isso, é dinâmica da cultura, é natural, acontece no mundo inteiro, não há como... Não dá para travar isso, fazer o museu antropológico, até porque o nosso sotaque de hoje não é o mesmo sotaque de 100 anos atrás, não é o sotaque de 200 anos, a gente vai mudando a maneira de falar. Eu faço contos históricos, eu sei que eu tenho que prestar atenção nisso, que é terrível, né? Você não dizia a palavra você, por exemplo, há 200 anos, não existia a palavra você. Ela vai sendo evoluída até surgir a palavra. Enfim, mas eu acho que só o fato de você não ter mais esse preconceito que existia realmente, e existe ainda uma diferença de sotaque, isso é muito importante, né? Eu acho que está na hora dos produtores de Rio São Paulo se dava conta de que existe o resto do país, né? É, e agora também eu acho que está na hora dos produtores pensarem que um ator, independente de onde ele seja, ele pode fazer qualquer personagem. Com certeza. Porque é muito difícil para eles olharem para os artistas nordestinos e falarem ah, eu vou pensar naquele artista para fazer um, sei lá, um sulista. Eles não pensam assim, mas eles pensam para pegar um carioca, um paulista, um ator paulista, um ator carioca, para fazer um nordestino. Então, fazer em qualquer lugar. Então, pode fazer de outro lugar. Não, a gente teve, eu tenho um amigo Jacson Costa, você conhece também, né? Ele foi chamado para fazer uma novela que passa na Bahia, né? Uma minissérie que passa na Bahia, então, você está escalado. O Lázaro Ramos acho que quebrou um pouco isso, né? Porque ele começou a fazer esses personagens. Sim, quebrou. O Wagner Moura, o Vlad, o Vladimir não é daqui da Bahia, né? Mas tem um coração baiano, mas também quebrou isso, enfim. É, eu acho que chegar nesse ponto, é muito importante que você destacou. Bom, eu vou, nós já chegamos a um, acho que já passamos de uma hora de programa, né? Então, eu vou deixar... Ah, aureia, eu esqueci, eu acabei sem falar do Vozes Transeundes, não só falar rápido. Vamos lá, é isso que eu ia chamar para isso. E aí eu vou colocar, você vai falando e vou colocando as fotos do projeto Vozes Transeundes. Tá. Então, o projeto Vozes Transeundes, né? Já não é mais um projeto, mas iniciou-se o projeto, é composto por mim, pela Mariana Rodrigues e a Lucélia Pontes, fomos três mulheres que nos juntamos para fazer, para ler poemas, sonetos, poesias, abordando as pessoas em lugares diversos. É um projeto totalmente independente, né? Que a gente atua normalmente junto com eventos. Então, a gente vai nos eventos e aborda as pessoas nas filas, tá na fila do lanche, tá escrevendo no celular, a gente quer preencher os espaços vazios, lendo e a gente quer resgatar esse costume da leitura e da escuta. Hoje em dia, a gente tá muito nas redes sociais, a gente não lê mais, não tem paciência mais de ler poemas, de ler muitas coisas, a gente já fica esgotado e é muito lindo a gente recuperar esse momento. Então, o projeto Vozes Transeundes nasceu das mulheres lendo mulheres, que a gente priorizava, a gente prioriza ler autoras de épocas diversas, inclusive aceitamos textos de mulheres no e-mail da gente, Vozes Transeundes arroba gmail.com. Só que com essa pandemia, a gente se ressignificou e a gente se aprofundou, a gente não é mais mulher lendo mulher, a gente é feminino lendo feminino. Então, a gente lê pessoas que abracem o feminino. E agora, a gente está em podcasts. Começamos os podcasts na terça passada e toda terça tem um podcast diferente. Convidamos uma convidade pra conversar com a gente. Já temos episódios prontos, como Vozes Nordestinas, nosso primeiro, nosso segundo episódio, falando da literatura nordestina, trazendo essas mulheres poderosas que fizeram parte da nossa história. Temos Vozes em Chamas pra falar sobre paixão, Voz do Parto, conversando com uma doula, ensinando sobre essa questão do parto, da maternagem, mostrando também as dificuldades e mostrando que é muito natural também a mulher não se aceitar mães, são coisas que não se falam normalmente, das dificuldades que tem, o emocional é muito mexido na fase do corpério. Enfim, estamos produzindo diversos episódios e discutindo, além de trazer os textos, a gente agora pode discutir e o público pode assistir, ouvir a gente de onde estiver. Eu acho que é um projeto muito importante e eu estou muito feliz de fazer parte dele, porque é um projeto que tem somado muito conhecimento e me despertado mais ainda a minha escrita. Tenho mais vontade de escrever cada coisa que eu escuto, cada pessoa dessa que eu me deparo, que eu converso, é muito aprendizado. Enfim, acho que vocês vão gostar, escutem, acessem lá através do Spotify Vozes Transaúdes. Vou deixar agora você para o recado final, aos nossos telespectadores, vou colocar aqui a foto de você com a manga aqui, que é um projeto fotográfico também, mas fique à vontade para o que você quiser falar, fique à vontade. Eu quero agradecer, eu posso terminar cantando a música da paródia? Deve. Então, eu vou só agradecer, já estou botando aqui uma música para a gente cantar juntos e eu quero falar para vocês que é um prazer estar aqui, Aurélio, muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigado a você. Me acompanhe nas redes sociais, eu tenho o Instagram raissa.chavier com dois R's no final e o canal do Vida em Paródia. Vou terminar com uma canção que a gente fez para os profissionais de saúde, esse é Rafael Gouveia. Vamos lá. Pra gente terminar com música, a gente terminar alegre. Vamos lá. Grato pela ajuda Perdoe o ministério Quem torna a linha de frente Enfrenta um caso sério Longe dos amigos Família e do lar Lutando todo dia Para o vírus não matar Vocês são os mitos É sério Vocês que são mitos Não nego O que nós precisamos é demais, gente, assim Não desiste da batalha até chegar ao fim Vocês tem nosso respeito Nem tudo é dinheiro A todos os heróis Enfermeiras Enfermeiros Uuuuh Vocês que são os mitos É sério Uuuuh Vocês que são mitos Não nego Saúde é o seu domínio O dia está bem pior Eu me previno Pra ficar bem melhor Saúde é o seu domínio O dia está bem pior Eu me previno Pra ficar bem melhor Obrigada, gente Nos sigam Vida e paródia Obrigada a vocês Valeu Um abração